Música Os gestores públicos têm até abril de 2019 para concluírem os planos de mobilidade urbana dos municípios mineiros. Esse tema foi o assunto do curso do Centro para a Qualificação da Gestão Pública, o CQGP da AMM, nos dias 23 e 24 de janeiro. O curso promovido pela AMM é sobre a elaboração de planos de mobilidade urbana e a gestão do trânsito local. A maioria dos municípios, acima de 20 mil habitantes, tem que elaborar os planos de mobilidade. E a mobilidade urbana é um tema que todas as cidades têm que encarar de forma mais prática, mais dinâmica, porque tem a ver com a questão do direito de ir e vir das pessoas, as formas de deslocamento, a questão do ciclista, do pedestre e do trânsito. Na avaliação do coordenador de trânsito do município de Andradas, Elton Gonçalves Carvalho, o curso foi muito positivo, tanto pela qualidade do conteúdo, quanto pela possibilidade de trocar informações com colegas de outras cidades. No tocante à mobilidade urbana, nós já temos algumas questões pontuais que serão aplicadas de imediato, visando dar melhores condições ao usuário, seja ele pedestre, ciclista ou motorista mesmo. E já na questão do trânsito, algumas mudanças que se fazem necessárias no município serão colocadas à apreciação do Conselho Municipal. O prefeito de Carmo do Cajuru, Edson de Souza Villela, afirma ser importante a presença de gestores públicos nos cursos da AMM para o fortalecimento das discussões da pauta municipalista. Na realidade, esses cursos ajudam não só os gestores municipais e os técnicos que participam desses cursos, na tomada de decisões em vários âmbitos, em vários segmentos dentro dos nossos municípios. Esses encontros também servem muito para a troca de experiências. Para quem já está um pouco mais avançado, pode esclarecer para o município as dificuldades que passou, para que ele também não venha, às vezes, incorrer nessas dificuldades. Participaram do curso servidores públicos de diferentes regiões do Estado, inclusive de municípios com menos de 20 mil habitantes, todos atentos aos critérios exigidos na Lei 12.587, de 3 de janeiro de 2012, que institui as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana. É uma lei de 2012, mas houve uma prorrogação, então os municípios terão até abril de 2019 para elaborar esses planos de mobilidade. Para ficar por dentro dos cursos oferecidos pela AMM, acesse portal amm.org.br. O grupo de revisão do ICMS Ecológico se reuniu na AMM na tarde desta segunda-feira, dia 19 de fevereiro, para discutir, entre outras pautas, os impactos do Projeto de Lei 4773, de 2017, que está tramitando na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. O assessor de meio ambiente da AMM, Licínio Xavier, representa a entidade neste grupo de trabalho. Ele explica que a AMM foi sede da reunião devido à importância do assunto. Em princípio, ele vai penalizar municípios, sobretudo lá do sul de Minas, do centro-oeste, que avantajaram na questão do tratamento do esgoto sanitário municipal, na questão do tratamento dos resíduos sólidos urbanos. E parte dessas verbas, até então, endereçadas, esses municípios poderão ser penalizados em função desse Projeto de Lei tramitando aí na Assembleia, para dar um suporte financeiro aos municípios do Norte de Minas. Para o gerente de criação de unidades de conservação do IEF, Paulo Fernandes Chaide, o grupo entende que o projeto de lei não é adequado. Hoje, na parte de meio ambiente, a lei propõe distribuição para os municípios que têm saneamento adequado, que têm disposição de resíduos, que têm áreas protegidas, e que têm uma questão que é mais específica, que é a relação do bioma mata seca. Então, desses quatro parâmetros, hoje ficariam para um ou dois. A gente não sabe ao certo como é que vai ser. E a gente espera, nesse primeiro semestre de 2018, a gente terminar com a proposta de reformulação. O ICMS Ecológico tem como objetivo beneficiar os municípios que desenvolvem ações em relação ao meio ambiente por meio do envio de recursos do Imposto sobre Circulação do Mercado e Serviços. O AMM TV fica por aqui. Para mais informações, acesse portalamm.org.br. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma